Fala galera, Marcos nada, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Clash E lá vem o Platinowski, ó, doido pra matar o Alpha Que Lash, você faz de quando que tá rilando vida, ó Aí ele vem igual um besta, ó Vem Platina, vem, tome na testa Platina, respeita o Alpha, vem, tomou 70 no corpo Recarrega, tomou mais 30 Oxi, primeiro deu 70, depois 39 Que isso Platinowski Bem, recarregou, beleza, tomou mais 39 Morreu igual bosta Tome, dá o loot, dá, e lá vem outro Meu Deus do céu, tome, oxi Que isso Platina Depois vocês falam, né Platinowski Ah, Alpha, você reclama demais do jogo, Alpha Platinowski, olha só, eu tô de cutelo E dei 39 de dano no Platinowski E ele de bastão me deu 52 de dano, né Eu tava com 66, fiquei com 14 de vida, tropa E mesmo assim, eu com roupa de osso, tá Tô com um capacete e peitoral de osso Mesmo que ele acerte na cabeça, galera Tô com um capacete de osso Então, de qualquer forma, o bastão Deveria nem fazer cosca no meu corpo, né tropa E eu tô com meus talentos de personagem Full upado, galera, full E mesmo assim, o Platinowski conseguiu dar 52 de dano no bastão E eu com o cutelo, deu 39 de dano, né tropa E depois o Platinowski vem Ah, você reclama demais desse jogo, ó O jogo tá um lixo, tropa Não adianta ficar querendo defender o jogo O jogo tá sim um lixo Mas Alpha, então, porque você não para de jogar Porque não tem outro jogo, Platinowski Infelizmente, a gente não tem opção, galera Bom, a opção é mais ou menos, né tropa Essa semana agora eu vou trazer um vídeo pra vocês aí de rush Vamos ver como é que vai ser qualquer coisa Eu vou sim, galera, abandonar o leste, tá Hoje mesmo, galera, eu tive que largar o celular de mão Tive que sair do jogo Simplesmente porque eu não consegui mais ficar segurando o celular, galera De tão quente que tava o celular Tava queimando os meus dedos Ah, Alpha, mas eles vão arrumar o jogo, Alpha Vão diminuir não sei o que do jogo Não, galera, a única coisa que eles vão fazer Vai ser lançar pacote de skin Quarta-feira vai atualizar o jogo E pode ter certeza Vai lançar mais 10GB de skin de masculina E 20GB de skin feminina, tá Pode ter certeza disso, tropa É a única coisa que eles tem capacidade de fazer Eles não vão arrumar esse jogo, tropa Esquece O bug do jogo ficar fechando, tropa Desde a primeira vez que eu conheci esse jogo, galera Isso foi uns 2, 3 anos atrás Eu já falava, vocês olham o primeiro vídeo Que tem do Alpha e do Leste no canal E vamos ver, galera Do primeiro vídeo, 2, 3 anos atrás Eu já reclamava desse bug do jogo ficar fechando, tropa E a cada atualização só foi piorando Eles arrumaram? Não A cada atualização é pior, galera Então eles nunca vão arrumar nenhum tipo de bug Que ajude os players, galera Enfim, que te ajude a você jogar o jogo tranquilamente O único bug que eles vão arrumar, galera Que eles arrumem São algum tipo que impeça você de usar skin, tá De comprar skin Por exemplo, algum bug que uma skin não tá aparecendo Uma skin de janela que não aparece Skin de um personagem que não tá aparecendo Enfim, esse tipo de bug que eles vão arrumar sim, galera Por quê? Porque se não arrumar, você não vai comprar skin Então esse é o único tipo de bug que eles vão arrumar Mas enfim, galera Vamos falar sobre o servidor aqui, né, tropa Então entra aí no servidor blog aqui, galera Ontem, né Só pra fazer uma varizinha trap mesmo Acabou não dando certo, né, tropa Na verdade O cachorro foi esconder lá atrás esse gafão aí Toma Não posso chegar a perder e tá com a 12, tropa Olha lá, ó De longe Entra muito dano A 12 é um tiro de perto Ah, ele morreu com a bosta Platina, respeito ao Alphabet Podia ter corrido, Platinovski Deveria ter corrido Ó, tá com o arpão Bomba óleo Resgatou o bomba óleo, Platinovski Aí tá fazendo cartão, ó Minério, combustível Cartão verde, cartão azul Roupa de osso Beleza Negócio de mergulho aqui Vou guardar na base Bom, galera Entrei no servidor blog aqui ontem, tá Só pra poder fazer uma basezinha trap mesmo Pra gravar o vídeo pra vocês Debaixo de trap Mas acabou não dando certo, galera Infelizmente essa base trap, tropa Não dá pra usar Em início de servidor, galera Pelo menos não em servidor gringo É, BR, né Porque é uma base muito antiga, tá, galera É uma base que existe já há bastante tempo Depois que ele lançou já Ixi, nossa, eu tinha uma mão na testa Tá com roupa de osso, Platinovski? Não, eu acho que não, velho Do jeito que minha Meu jogo tá bugando Eu acho que ele tá sem roupa nenhuma E mesmo assim deu 39 de dano na cabeça, né De 39 de dano na do corpo Vai tomar 25 Vou 39 de novo Vai tomar mais 39 Vem, Platinovski, vem A outra tá de cutela Mas você morre, Platinovski Tomou 25, mais uma Tomou 12, morreu a bosta E nem respeita a roupa bem Aí, Platinovski, usou o reviver, Platinovski Meu Deus, não faz isso não, Platinovski Nem no servidor, eu vou ficar Tomou 39 de novo Tomou mais 17 Aí, você morre de novo Mais duas Tomou 12 E morreu 39, morreu a bosta E nem respeita a roupa bem A outra morreu também E aí, Platinovski Não acredito que você já fez isso, Platinovski Porém, assim, não tem nada na mochila Eu tô falando Usou o reviver com medo de perder uma pistola, bem E uma roupa de osso Ei, Platinovski, não faz isso não, Platinovski Você vai precisar muito desse reviver Depois não vai ter O outro já chegou aqui pra dar o famoso também Tem loot não, Platinovski Já peguei tudo Ó, já opou Agora acabou o raid Bom, galera, tem que ir lá voltar na base também Os Platinovski Dizem que tem gente raidando lá Eu falei, não, deixa eles raidar aí Deixa eles gastar loot Lá no servidor padrão, galera Que eu tô jogando Na base lá, normal O Platinovski Eu vou doar a base pra ele lá O que tá jogando junto com o Alpha lá Falou que tinha gente lá querendo raidar Eu falei, não, deixa eles raidar Mas o Alpha, eles já estão raidando Deixa eles raidar, Platinovski Aqui, galera Ah, e falando também que, Tropa Esse clã desse Lorde BR Se não me engano, o clã desse Platinovski aqui Eu vi uma postagem, galera, no Facebook De a galera chamando eles de Hak Que eles estavam raidando pela fundação Esse tipo de coisa Mas enfim, galera Eu acho que eu não vou defender ninguém, tá, Tropa? Mas eu tô falando pra vocês Eles raidaram a minha base aqui Como vocês podem ver Raidaram o teto de Steel Raidaram dois tetos de Steel Raidaram um teto de... Quer dizer, raidaram dois tetos de Titânio Um teto de Steel e dois tetos de Ferro Foi o que eles raidaram aqui Só que a minha base Como eu já falo pra vocês, né, galera É uma base toda bugada, tá É um tipo de bug que eu sei como que faz Só que eu não posso mostrar pra vocês, tá, galera Que esse tipo de bug dá ban sim, tá bom? Que é o bug de você colocar uma parede dentro da outra, tá, Tropa? Pra você fazer parede dupla Sem fazer fundação dupla, tá bom? Deixa eu colocar o teto aqui O roof que me subiu aqui rapidinho Aí, galera, ó Então, galera, como eu tava falando Nós quebraram um teto de Steel Fora esse teto aqui, galera Que eles quebraram Ainda tinha mais quatro pra baixo, tá? No caso, são seis tetos de Steel É sete, né, no caso Tem o último teto lá em cima Que eu deixei de Steel também É, quer dizer, de Titã, Tropa Ali embaixo tem a fundação, né Como eu falei pra vocês E aqui, galera Onde tem as seis paredes, tá, Tropa? Aqui tem mais quatro paredes ainda No caso, são quatro paredes, Tropa Duas paredes ficam pra cima Então, são quatro paredes ainda de Titã Também pra poder chegar no loot E, na verdade, são duas paredes aqui E mais dois tetos, tá, galera? Então, você tem que raidar a parede Pra depois raidar o teto Porque o teto fica dentro da fundação, tá bom? Então, aqui, de qualquer forma, galera Não tem como, Tropa Mesmo que seja um clã focado, galera Se você conseguir raidar uma base dessa aqui Se ela estiver pronta, full titânico Não tem como você raidar, galera Mesmo que você farme muito pra poder raidar Que seja um clã focado aí Que farme pra raidar Você tem que sair do servidor, galera Não compensa, tá? Porque você não consegue loot o suficiente Nem pra chegar perto, galera De você recuperar o loot que você gastou Então, não compensa ficar no servidor, galera Pra raidar uma base dessa Se ela estiver pronta Do jeito que ela tá essa daqui Você gastaria uma semana farmando, velho Isso aqui é um servidor padrão, galera Então, mesmo que seja um clã focado Você gastaria uma semana aí Três, quatro dias Farmando só pra raidar E não ia ter lucro nenhum, Tropa Então, você ia Não compensa nem ficar no servidor desse E sem falar que tem uns raçadores ainda, né, galera O Clash Royce acaba logando aí Na hora do raid Acaba matando todo mundo Acaba perdendo o raid Além de não levar nada Ainda acaba tomando aquele prejuízo insano, né, Tropa? Bom, galera Eu raidar a última base aqui Que tem um vizinho Eu acho que ele é um iniciante, galera Tá aqui desde o início Eu não queria nem raidar ele Porque eu sei que ele é iniciante Mas os personagens Que ele tava aqui matando eles Na base, né, Tropa, atrapalhando Então, vamos aqui Dar um raidzinho neles Vai ser a última base Que eu vou raidar, tá, galera Antes de... Meu Deus Seu carro quase capota Vai ser a última base Que eu vou raidar aqui, né No servidor Antes de sair do servidor, tá Já vou dar permissão lá Pros platinolos no gabinete Bom, galera Como vocês sabem Eu mostrei pra vocês No vídeo anterior Eu doei essa base minha Pro Jamie, né, tá, Tropa? E aí ele chamou esse outro Platinolos Acho que é Jamie O nome dele também E ele chamou esse outro Platinolos Pra jogar com ele, tá Por isso que tem esse outro Platinolos aqui Aí como vai ser a última base Que eu vou raidar, galera Já vou dar permissão Pra eles ali no gabinete Mas tem uma garagem Aqui, porque se não Guardou a base A moto na garagem Pra esse nome Bom, a porta tá ali, galera Então eu vou raidar pelo fundo, né Eu sempre faço isso, galera Olha onde está a porta E raio do fundo da base E tem gente que sabe disso, galera Tem muita gente que faz isso, né Sabe E usa uma estratégia diferente Agora Coloca o gabinete Mais na frente da base Aí a galera Olha onde está a entrada da base E raio do fundo Aí chega no fundo da base O gabinete tá lá na frente, né Tem que gastar muito as boas Então é uma dica também Pra quem joga solo E viu Platinolos O lugar, né Pra você colocar o gabinete Da sua base, tá Coloca mais na frente da base, galera Porque mesmo que a galera For raidar pela frente Se for raidar pela frente, galera Quem tiver raidando Vai raidar pelas portas, né Senão não tem por que Raidar pela frente Então se a galera Vai raidar pela frente É pela porta Não vai raidar a parede Então dá pra você colocar O gabinete dentro Numa parede aí, tá bom Só que por isso, galera Você tem que colocar A gabinete pelo lado de fora, tá Você vai colocar a fogueirinha Pelo lado de fora E descobrir Que o gabinete tá na frente Da sua base Então você coloca o gabinete Pelo lado de fora também Igual esse Platinolos aqui Ele colocou o gabinete Pelo lado de fora Nossa senhora Não tem loot nenhum aqui, meu Deus Só uma Uzi Ó um Katsufur Meu Deus Nossa senhora Só prejuízo insano Tem nada De forma nenhum Não tem nada Aqui nessa base O gabinete tá aqui Beleza Três baús Provavelmente não vai ter Nada nesses baús também Eu por mim Não teria nem raidar Esse Platinolos Coitado Platinolos Ó um 900 de pólvora ali Ó o Platinolos aí Acabou de deslogar Ele tava ali na base Agora Beleza Ah, pegou a bomba Pegou o gabinete lá de fora Tem que raidar lá igual Pelo que nem dinamite Não tem mais aqui Será que tem aqui dentro? Nossa, olha isso Roupa de osso Roupa de couro Quase o final Do servidor já Platinolos Meu Deus do céu Ó, tem stealth Pelo menos Dá pra fazer bastante Dinamite pelo menos Na tropa Lá na base Tem um pouquinho De luxo de raid ainda Agora eu vou parar De farmar a tropa Porque eu não vou Vou sair do servidor mesmo Vai dar o gabinete Do lado de fora Vou colocar uma C4 Aqui mesmo, galera Não vai ter jeito não Ah, bama Dá que explode Isso que demora Pra subir uma bomba dessa Olha Nunca vai com mais String Bull, galera Beleza Lebrou ali Pronto O pessoal já pode Construir a dessa Pra ele colocar uma porta Colocar o gabinete agora Não vou nem ripar isso aqui Opa, pessoal Foi colocar uma porta Bem na hora Pronto Ah, não tem madeira Porcaria Vou colocar o gabinete lá De dentro aqui, galera Vou deixar que eles carregam O loot Como a base já vai ficar Pra eles mesmo Não vou nem mexer mais nada Vou lá na base Só guardar o carro O carro não tem como Doar o carro pra eles Galera Na verdade tem como, né Só que eu não tenho como Mudar a senha, né Tropa É outro bug também Que o Leste jamais vai arrumar Então aqui eu não sei Que senha que eu coloquei Como eu jogo solo Eu coloco a senha aleatória Mas é isso aí, galera Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Amanhã a gente começa Um novo servidor, tá bom?